Boa tarde, pessoal. Meio dia em ponto. Faltam, na verdade, um minuto por meio dia, 11h59. Essa é a primeira live do Projeto Normalize Mais, que tá acontecendo de dia, durante o dia. Normalmente, o horário padrão das lives aqui do Projeto Normalize Mais são as 20h. E hoje, excepcionalmente, tá acontecendo ao meio dia, porque eu tô de férias. A minha convidada, a Ana Regina, ela tá na Itália. Então, o horário aí pra ela também ficou muito melhor fazer a live também nesse horário. Então, tô convidando aqui vocês pra almoçarem comigo. Então, já ficarem aqui assistindo esse assunto, essa conversa que eu vou ter com a Ana, sobre esse tema super importante, que é manipulação, manipulação silenciosa, que é o Gas Lighting. Oiê! Olá, tudo bom? Tudo, Norma, e você? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem, e você? Tudo, pra fazer live essa hora aqui. Que horas que é aí? Agora são quatro. Quatro da tarde. É, eu tenho que ir me esconder no meu quarto, que minha filha treina lá embaixo, meu marido tá no seu ônibus, meu filho ir na casa. Se vocês ouvirem barulhos, me perdoem. Ah, imagina, aqui também. Eu tô com a minha dog, que também nunca fica nas minhas lives, e ela é terrível quando ela late, viu? Ah, mas faz parte. Estamos em casa, tá tudo bem, muito legal. Por sinal, uma das características das lives é isso, né? A gente é gente como a gente, a gente não tá na TV, a gente tá em casa, né? Exatamente. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E eu tava falando aqui de você, que eu te admiro muito, que eu te sigo, que você... Cada post seu, eu falo, não, é pra mim, esse não é possível. Vai servindo, né? Manda pras amigas, e assim, e assim, as minhas amigas também, as mulheres aí curtem bastante. Então, é um prazer ter você aqui no Projeto Normalize Mais. Estou muito honrada de conversar com você, de te conhecer, e falar desse tema, que é super importante. Eu participo do Jurídico de Saias, que é um grupo de mulheres advogadas, né? Que se ajudam aí na questão da equidade, né? De gênero. Participo também do Mulheres do Brasil, e converso com muita mulher, e assim, no próprio Instagram, muita mulher que passa por situações de manipulação. Eu sei que não é só mulher, né? A gente vai falar disso, que não é só essa aplicação pra mulher, mas a fato é que atinge mais mulheres, né? A gente vive num país machista, num mundo machista, numa sociedade que tem o hábito de... E a mulher tem o hábito de, às vezes, até se portar, ter o hábito de aceitar alguns comportamentos. E aí, eu acho que esse tema tem tudo a ver com o Projeto Normalize Mais, porque um dos temas é falar de crescimento pessoal, de questão de diversidade, de inclusão, da questão do empoderamento feminino, que eu acho que é muito importante quando a gente fala também desse assunto. E então é isso, acho que... E a gente quer aprender com você aí, pra gente não se meter numa enrascada... É, na verdade... Com o Gaslight. Não, e pegando você, antes de entrar no Gaslight em si, pegando tudo que você disse, existe uma própria já tendência, né? Por termos uma sociedade super machista, o mundo ainda meio assim, apesar que eu moro aqui na Europa, aqui já é um pouco diferente, né? E eu acho que independente de onde você está, a mulher, ela, desde pequena, hoje menos, mas ainda em alguns lugares, muito, muito, né? Quando eu vejo, quando eu falo, minhas lives de manhã e tudo, eu percebo que tem lugares que a gente consegue até depois pontuar características da mulher local, vamos dizer assim, né? A gente percebe como a mulher fica fragilizada, como se a independência feminina ainda é tão forte por um lado, a dependência continua tão forte por outro. E a minha briga todo dia é isso, Norma, é falar, gente, vamos empoderar, vamos poder ficar independente para a gente escolher. Sim, alguém aqui, eu não vou nem falar o nome, mas falou, olha, eu estou num relacionamento abusivo e eu não consigo sair. É isso que a gente, quando a gente fala de empoderamento, né? A gente quer que você aí saia disso, tenha força, tenha, né? A questão do autoconhecimento, ter autoestima, né? Eu acho que tudo isso também é muito importante para você realmente conseguir sair dessa, né? É, e na verdade a gente fala muito, e o próprio gaslighting que a gente vai falar, ele tem muito a ver com isso, com a mulher mais frágil ou a menos frágil, apesar de poder pegar todas, pode pegar homem e mulher, mas a gente está focando em mulher, tá? E isso, tudo que a gente fala pode ser para qualquer gênero, mas é que a gente tem que escolher, eu sou mulher, eu acabo falando das mulheres, a Norma também, a maioria do público, então... E o público é bastante. Sim. E na verdade, a mulher, a gente fala assim, ah, tem que ter autoestima, tem que ter amor próprio. O problema é como, né? E é isso que eu tento buscar todos os dias com o pessoal, é isso que a gente trabalha as mentorias, assim. Porque é fácil eu dizer, ai, precisa ter, mas como que eu tenho? As pessoas me olham assim, Ana, mãe, como é que eu faço? E eu acho que é isso que a gente precisa estar cada vez mais passando. As redes sociais, se tem um lado maravilhoso, tem um lado horrível, mas aproveitar a parte boa dela para a gente estar mostrando como, né? Porque é fácil, na verdade, não é tão difícil. Ou melhor, tem alguns casos que se tornam um pouco mais difíceis, mas é possível. O lance é saber que é possível. E ainda que a pessoa esteja super empoderada, vão ter momentos da vida que ela vai estar frágil. É, verdade. Então, a pessoa precisa se conhecer. Tudo começa disso. Se conhecer, né? Sim. E saber o que quer, para o que que você quer, o que que você espera. Eu acho que as pessoas se perguntam pouco. As pessoas se perguntam pouco e se questionam pouco. E vão aceitando, né? E vão falar, vai melhorar. E às vezes acreditam, né? Numa melhora. Acaba pensando com o coração, né? Só, sem olhar para o futuro. Sem pensar com a... Assim, ser mais racional. Mulher é mais emocional. Eu sou super emocional, sou intensa. Sou uma pessoa super intensa, por exemplo. E às vezes eu me pego nisso. Eu acho que eu me... Não, calma. Não, põe aí o pé. Vamos lá, né? Vai para frente? Não vai? Vai te dar futuro? O que que você quer da sua vida? Então, eu me pego muito fazendo esse exercício. Porque... E não é... É o que você falou, né? Tem dia que a gente está se sentindo linda, maravilhosa. Tem dia que a gente fala... Está se sentindo ruim. Sei lá. Não está com bom humor. Não está se sentindo tão bonita assim, né? Tão poderosa assim. Tem dia que você troca todas as roupas, né? E fala... Gente, que horror! Como eu estou gorda! Não é que você está mais gorda que ontem. Você também estava gorda ontem. Mas naquele dia... Mas até nesse dia a gente tem que falar... Puta, não é meu dia. Deixa eu me aceitar esse dia. Deixa eu ficar aqui meio jururu esse dia. E vai passar, né? Eu acho que a grande frase é vai passar. Porque passa. Tudo passa. Tudo passa, né? Agora, o gaslighting que você me propôs falar... Eu acho uma coisa muito legal. Sabe por quê? Porque o gaslighting, ele justo acontece... Desde o início com sinais. A gente começa a perceber os sinais. E daí é quando a gente pode pular fora ainda. Sim. Você vê como é. É muito importante, né? E a gente às vezes acha que... Ah, ele está apaixonado. Ah, ele está com ciúme. Tem algumas coisas que já... A gente romantiza os problemas. Romantiza. Pequenos. É assim... Ah, ele está fazendo isso. Porque... E é engraçado que é bom a gente entender... Que o gaslighting, ele pode ter vários graus, né? A gente... Hoje, a gente está com uma mania de falar... Ah, ele é bipolar. Ele é narcisista. Tudo isso é muito sério. Porque são coisas que são diagnosticadas. Não é assim, né? Mas... O gaslighting, verdadeiramente... Você já sabe. A maioria sabe. Mas eu vou repetir. Isso é importante. Esse termo veio de um filme que teve em 1944, que não tinha luz elétrica, e que chamava Gaslight, o filme. Eu nem sei como é que foi... A Meia Luz. A Meia Luz aí no Brasil. E esse filme, claro, que tinha que ser a Ingrid Bergman, que fazia naquela época esses filmes, né? A gente... Até depois teve vários outros nesse... E a pessoa queria a fortuna dela, o marido, né? Então, ele queria acabar com a sanidade mental dela. Então, o que ele fazia? Ele apagava a luz, diminuía as luzes, e desse que veio o nome gaslighting, que só foi usado esse termo na psicologia 15 anos depois, na verdade. E é uma manipulação silenciosa. Só que, Norma, ela é muito mais sutil do que a gente imagina. Que coisa, né? Sabe aquela pessoa que chega pra você e fala assim, puxa, mas você vai mesmo ficar com a sua família? Eu tava com saudade de você, eu vou ficar morrendo de saudade. Não vai, fica comigo. E vai se afastando das pessoas, né? Mas, claro, não vamos confundir com coisas normais de casal. Que você pode chegar pra um cara e falar, ah, não vai hoje, fica comigo. Mas é que vão vindo, né? Porque ela tem um objetivo. Quem pratica o gaslighting, ele tem um objetivo. O objetivo dele é minar a vítima emocionalmente pra ele ter poder sobre a vítima. Ponto. E basta. Como diriam os italianos. E, então, assim, a maioria, essa questão de deixar, isolar essa vítima das pessoas, justamente, é importante. Isso é uma boa regra, porque afastando, você não tem a possibilidade de falar isso com alguém, né? De a pessoa se alertar. Então, esse é um ponto que é bem, assim, notório, vamos dizer assim. É bem notório. E outra coisa, e geralmente, os que praticam gaslighting, são pessoas que muitas vezes são narcisistas ou sociopatas, né? São pessoas que a sociedade, ou a família, ou os amigos da vítima gostam muito e não acreditam na vítima. Eu li um livro sobre o fenômeno gaslighting, Stephanie Sarkis. Eu ouvi que você publicou. Ela fala justamente dos macacos voadores, que são essas pessoas, você falou, ela chama esse termo, macacos voadores, que são as pessoas que ficam ali, falando, não, mas dá uma chance, ele é tão maravilhoso, ele é uma boa pessoa. É que amanhe o pai. É? Olha, você não vai arrumar outra pessoa, tá muito difícil, aí homens, né? Não tem homem no mercado. Fica aí, segura a ponta. Gente, ele paga as contas, ele é tão bom com você. Porque ele, na frente dos outros, porque na verdade, começa, né? Tudo que é exagerado, a gente precisa ficar com orelha em pé. Porque sentimentos são equilibrados, você pode estar super apaixonada, mas a gente tem um equilíbrio nas coisas. Quando acontece o tal do love bombing, né? Que é aquela coisa explosiva, muito amor, muito te amo pra sempre, dois dias maravilhosos, uma semana quer casar, aquela coisa, não vivo sem você o tempo inteiro. Quando você começa a viver esse processo, é a hora perigosa. Porque tá te pegando na hora apaixonada. Então, você não tem esse discernimento rapidamente. Você tá adorando. É isso. Esse é o problema. É aí que a gente tem que ser racional. Porque nessa hora a gente adora. Cara, ele fala assim, você é o amor da minha vida, só basta você pra mim. Você fala, gente... Isso é tudo que eu sonhei na vida. É isso, Norma. O ser humano quer ser o tudo de alguém. Eu quero ter família com você, eu quero ter... É uma loucura, né? E você fala, meu Deus do céu, agora eu encontrei o amor da minha vida. É agora que vai. Encontrei o amor da minha vida. E agora vai. Vai, né? E daí você se apaixona. E daí começam vir os sinais pouco a pouco. É uma coisa... É bem narcisista. Eu digo que a maioria dos gaslighters, eu digo que são narcisistas. A maioria porque eles têm o mesmo objetivo que o narcisista. Ele quer tudo pra ele e, de repente, ele simplesmente te descarta. Então, ele tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase que é do descarte. Ou a vítima mesmo, que a vítima se acaba, né? Então, ele começa com aquelas pequenas coisas. A chantagem emocional é muito típica do gaslighter. Assim, ai, mas eu vou ficar sozinho. Puxa, eu te amo tanto. O que eu faço sem você? Me sinto perdido. Nenhum ser humano pode se sentir perdido sem outro. Se isso já é um sinal de alerta. Porque se a gente se sente que vai morrer sem o outro, ou que tá perdido sem o outro, tem alguma coisa errada. A gente pode querer estar com o outro. É diferente. É verdade. Tem que ser um complemento, né? Não pode ser um motivo da sua alegria, né? Porque, às vezes, a gente não pode gostar mais do outro do que da gente mesmo, né? Então, realmente... Ô, Ana, no fundo, esses manipuladores, eles são inseguros? Você acha que tem isso? Existe uma parte... Uma parte dos psicólogos, vamos dizer, que dizem que, no fundo, eles são muito inseguros, etc. Eu não sou dessa linha. Eu creio que existe uma distorção, desde que nasce mesmo, de sentimento. E que eles são extremamente... Eles têm uma visão do mundo diferente. O narcisista vê o mundo diferente. Ele se acha tudo aquilo. Não porque ele é inseguro, porque ele acha mesmo. E ele quer subjulgar o outro. Ele se acha superior pro outro. É, e não adianta eu dizer que a outra tá errada. Não é. São só visões, tá? Na minha visão, eu acho que, realmente, a pessoa não é insegura. Ela é segura. Ela não tem nem essa... Sabe esse negócio nosso de inseguro, inseguro, seguro? Ele acha o mundo uma porcaria mesmo, sabe assim? Todo mundo. Ele acha ele o máximo, mas ele tem um objetivo. O gaslighter, ele tem um objetivo. Muitas vezes, ele é maldoso. Porque, muitas vezes, ele tem o objetivo de sugar a vítima pra tomar o dinheiro dela. Ele pode ter um objetivo. Nossa, sim. Assim, como no filme, né? Ele pode ter objetivos bem certos. Ou não. Ou é assim, meu objetivo é subjugar a pessoa e sugar tudo que ela tem. Porque eu me sinto bem se os outros estiverem ao meu pé. Só que o louco do gaslighter, que tem narcisista... Tem outras coisas que são, mas não praticam o gaslighting, né? Esse que é... Ou não praticam nesse sentido de querer que a vítima se sinta louca, né? O que é muito característico é essa fala do você tá louca. E daí vem... Mas não é aquele brigando. Você tá louca. Isso é briga. É aquele amor... Senta aqui. Olha, tô preocupado com você. Você tá mostrando algumas coisas que eu tô achando que não tá indo pro caminho bom. Sabe? Eu tô achando que... Você quer que eu te procure uma terapia? Você quer que eu te ajude? Você já viu que você tá esquecendo coisas? Você lembra? Eu te falei isso e você me disse que não falei. Eu te fiz aquilo. Então, assim, é uma coisa mais foca... É mais maldosa, digamos. Mais ainda, né? Ou seja, eles normalmente não se envolvem emocionalmente, de verdade, com a vítima. Eles já têm uma má intenção, né? Ele não consegue se envolver. Ele não ama ninguém. Ele ama ele, né? Ele ama ele. E todo mundo, ele precisa sugar o que o outro tem de bom. Só que ele precisa de aplauso. Daí nós estamos misturando com o narcisista, que acaba sendo mais ou menos quem faz o papel do gaslighter tantas vezes, né? Sim, sim. Então, na verdade, não adianta você dizer assim, mas ele não sofre por ver que eu tô sofrendo? Não sofre por ver que você tá sofrendo. Ao contrário, quanto mais ele estiver sofrendo, mais o objetivo dele está conseguindo. É duro dizer isso, né? Mas ele vê você diferente. Ele vê o mundo diferente. Olha, a Isa tá dizendo, eu vivi exatamente isso. Quem viveu isso é bem complicado, né? Ó, a Nath tá dizendo uma coisa interessante. Eles se comportam como um bipolar. Hoje o bipolar virou um adjetivo de comportamento. Mas pegando esse adjetivo que hoje é tão usado, é verdade. Uma hora eles amam demais, uma hora eles explodem. Então, você pisa em ovos. Como uma pessoa que pratica o gaslighting com você, você pisa em ovos o tempo inteiro. Você nunca está sossegada. Você começa a se perguntar, mas o que eu tô fazendo, será que tá certo? Será que ele vai gostar? Será? Você começa a viver pra agradá-lo. Mas isso de uma forma doentia, não aquele dia-a-dia nosso, né? Começa a viver uma coisa muito louca. Causa uma dependência extrema. Geralmente, as vítimas podem acontecer de vítimas fortes, que naquele momento estejam mais fracas. Mas, geralmente, a vítima já é uma pessoa com menos amor próprio, com uma tendência ou com uma carência muito grande, uma fragilidade maior. E, de repente, você se vê naquela situação. E daí, como sai? Como sair, né? E, assim, tem cura na... Uma pessoa se identificar que ela faz, tipo, de manipulação. Essa pessoa pode mudar? Ou você acha que não é? Ela é assim e ela não tem como melhorar? Se ele não tiver um transtorno de personalidade... Por exemplo, se ele é um narcisista ou um gaslighter, porque ele aprendeu com os pais dele... Porque, às vezes, você repete comportamentos. Mas, daí, você percebe que você tá assim, ou alguém te deu um toque, etc. Você pode procurar uma ajuda. Difícil, porque a maioria dos narcisistas acham que não precisam da ajuda de ninguém. Mas, se ele tiver um transtorno, daí não tem cura. Não adianta. Ah, mas tem cura? Não é que não tem cura. Eles veem um mundo diferente. É muito louco. Mas, assim, a gente pensa diferente deles. Eles não... Por exemplo, às vezes você vê um assassinato brutal... Independente, não tô falando do gaslighter, né? Mas, às vezes, você enxerga um assassinato brutal e você fala... Cara, como é que aquela pessoa pôde fazer isso e ainda cortar? Tem coragem, né? Tem coragem. A gente não tem coragem. Mas, a pessoa que tá incorporada naquele ato... Tirando se é espiritual, se não é que não estamos aqui pra fazer isso, pra falar isso... A pessoa, ela tem uma frieza, por exemplo, um esquartejador, essas coisas de Stephen Miller, né? Ele tem uma frieza... Ele olha aquilo, ele se diverte com aquilo. Ele não vê como a gente vê. Então, a gente fica querendo que eles sintam o que a gente sentiria. Mas, eles não sentem assim. Então, as pessoas que são envolvidas em relacionamentos com pessoas diferentes... Inclusive, com pessoas cruéis, né? Às vezes... Porque tem pessoas que chegam a abusos cruéis. Eles não vão conseguir mudar o outro. Porque o outro enxerga o mundo diferente. Mas, é outra... Agora, quando é... Então, pra responder a sua pergunta... Quando é comportamental, vamos dizer... Aprendi com os meus pais e, então, replico o que eu aprendi. Mas, eu consigo enxergar o que tá acontecendo. Eu posso pedir ajuda, ou entender, ou me apaixonar. E a pessoa me tocar, e eu querer mudar. Se não... Se é meu... Se é um transtorno... Nem adianta... Não tem jeito. Não vai... Não tem. Eles não vão procurar. Aquele que não procura ajuda nunca... Geralmente, não adianta você ficar... Não adianta. Depende da pessoa, né? É uma coisa que não adianta. É você que tem que querer. As mudanças da nossa vida, é a gente que opera, na verdade, né? De verdade, né? Igual quando você fala... Ah, você tá gorda. Ah, você vai emagrecer quando falam pra você. Sei lá. Se você não acha que você tá gorda, você não vai fazer regi. Ou mesmo o que você ache, né? É. No momento que você quiser... É. É. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu tô bem impressionada. Aqui tem muitos comentários. As pessoas dizendo... A quantidade de pessoas que falam que realmente passaram ou passam ou estão ali e não conseguem sair. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Como é comum. É mesmo. Mas tem umas observações boas aqui. Por exemplo, a Nath tá falando. Eles fazem a gente distorcer a nossa imagem. Não caia nessa. É isso, Nath. É distorcer. Você não se enxerga mais como Nath. Vai pegando seu nome como exemplo. Depois de um tempo. Você fala... Meu Deus. Será que eu tô meio maluca? Será? Meu Deus. Eu não consigo mais viver... E ele falou... Olha. Sabe? Eu nem vou te deixar. Porque se eu te deixar, você não vai encontrar mais ninguém. Porque você tá com problemas. Eu vou ficar do seu lado pra ajudar. Sim. É muito louco. Por isso que os filmes de... Diálogo, como fala em português. Os suspenses. Por isso que os filmes de suspenses têm tantas histórias de gaslighter. Porque é uma coisa muito louca mesmo. E que a gente cai. E que vai indo. Devagarinho. Cada de uma vez. Cada de um pouco. Então começou a namorar. Começou a se relacionar. Pelo amor de Deus. Mantenha a sua vida. Mantenha a sua personalidade. Mantenha seus amigos. Mantenha a sua família. Ai, mas ele briga com todo mundo. Com meus amigos. Com minha família. Hum, sinal alerta vermelho. Isso aí é um alerta bem importante. Já. Pensa se vai continuar ali. Ah, Odete. Me isolei de todos. Ele me chamava de louca. Eu pensava que eu era ruim. Olha que coisa. Olha que coisa. Ninguém vai te querer com dois filhos. É isso que fala. Olha isso. E daí você acredita. O problema é que a gente acredita. Sim. Eu tô lendo aqui. Saí ontem de uma relação assim. Incrível como eu penso que se agir certo. Olha isso. É isso mesmo. Você no fim ainda acha. Ele faz a gente se sentir culpado. Se sentir mal. E você, Norma? Você recebe muita mulher com esses problemas? Recebo alguns comentários. Sim. As pessoas falam bastante. De... Assim... Mas é uma questão mais sutil mesmo, assim. Das pessoas não perceberem. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Trabalha aqui na minha casa comigo. E ela... Ela tem um relacionamento super abusivo. A ponto de... Ela tá aqui falando comigo. Quem tá aí com você? Você tá fazendo alguma coisa? O cara... O tempo inteiro tá... E eu falo pra ela... Sai disso. E ela fala... Eu terminei. Daqui a pouco ela volta. Eu fico preocupada. Eu falei já pra ela. Eu fico muito preocupada de você amanhã apanhar. Porque passar por a violência física. A gente tá falando aqui de uma manipulação bem sutil. E tudo. É um passo. É um dois, né, Ana? Hoje eu recebi uma moça. E alguém muito próximo de mim que eu gosto mais. Cai nisso, né? Cai nisso, né? Difícil. E o pior é que você não consegue ajudar. Porque ela acredita nele. Acredita. Acredita. Hoje uma moça me escreveu... Esses dias ela me escreveu e hoje ela continua escrevendo assim... Ana, eu tô morrendo de medo. Porque eu te tomei um passo e falei que vou largá-lo. Daí eu falei assim... Mas por que você tá com medo? Porque ele tá viajando. Mas ele disse que quando chegar ele vai dar um jeito em mim e na minha filha. Eu falei... Vai na polícia. Ela falou... Eu já fui na polícia. Eles já decretaram que ele tem que ficar distante de mim. A Maria da Penha. Todo aquele negócio. Mas ele ignora qualquer ordem. Eu já apanhei de todos os jeitos possíveis. Gente. Eu falei... Pelo amor de Deus. Pega sua filha e vai embora. Enquanto ele tá viajando, some. Some do mar. Ela falou que não tem pra onde ir. Ele me trouxe pra um lugar aqui que eu não conheço ninguém. Meu Deus. Daí você vê como as pessoas entram nessas situações. Isso é uma realidade. Isso não é mais filme. É uma realidade. E tá muito mais perto do que a gente acha. Pois é. E eu acho que até o nosso papel aqui. O papel das minhas lives que eu falo sobre esse assunto e tal. É justamente, sabe? Abrir os olhos das pessoas. Ser ponte, sabe? Das pessoas mandarem pra amiga. Vai ficar... Perguntaram várias vezes. A live vai ficar salva? Vai ficar salva? Mandem pras amigas pra elas assistirem. Porque realmente é algo que é sutil. As pessoas ficam ali e não vê a vida passar. E ficam infelizes. E sofrem, né? Algo que não te dá alegria. Te dá mais tristeza que alegria. E eu acho incrível como tem mulheres ainda que até entrou uma agora há pouco e comentou. Ah, de novo esse blá, 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 né? É, eu ouvi. Tem pessoas que são assim... Não estão nem aí com a vida. Com o outro. Não estão nem aí. Ao contrário. Vai ver que sofrem até de... Vai, sabe? A gente nem sabe. Verdade. Mas até estão dentro do problema e não enxergam. Não querem ouvir. Porque tem uma outra coisa. Eu creio que as pessoas que estão aqui, por exemplo, são pessoas que de alguma forma querem ouvir. Com certeza. Mas tem um monte de gente que não quer nem saber. Não tá interessante. Não quer tocar no problema, né? Porque sabe que ali é um... Porque, na verdade, é muito mais fácil a gente fugir do problema do que a gente tocar no problema, né? Com certeza. Porque é doloroso tocar no problema. Dói, lógico. Quem é que gosta de se sentir assim, né? Não, e que exige a atitude, né? E tomar... E assim, quando você escuta, você fala, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É igual quando a pessoa é traída. Ela, às vezes, nem quer saber porque ela sabe que vai ter que tomar uma atitude, né? Ela precisa, se as pessoas falam pra ela. Então, ela prefere nem olhar praquilo e viver ali naquela, né? Naquela situação. Pra mim, congelou tudo. Comentário e tudo. Pra você, tá funcionando? Tá funcionando aqui. Bom, então você lê, porque pra mim, gente, eu não posso nem responder, congelou tudo. Eu não sei o que acontece. Toda live de dois no Instagram, chega um certo momento e congela tudo, ultimamente. Nossa, tô vendo aqui. Não, tudo bem porque daí... Bastante comentário. Não. Só falando, saiu de casa. Tecomanda aí os comentários, que eu não consigo ver nada. É incrível isso. Nem sei porque... Instagram, eu vou te falar. Isso porque teve uma época que tava caindo toda hora. Agora deu pra gente ter uma melhorada. É. Mas é... Não, pra você ter uma ideia, eu estou no Instagram, por exemplo, aqui, eu tava abrindo pra ver, e eu não estou em live. Olha que absurdo. Não, grande parte aqui do seu público, com certeza, é tudo público seu, porque... Minhas lives, não tem tanta gente assim, não é mais no seu horário. Eu nem tenho mais a contagem aqui. Sumiu tudo. Tá com 236 pessoas agora aqui. Não, mas você vê. Eu não tô vendo nada. Então, meninas, um beijo pra todos. Obrigada por estar aqui. Eu não tô vendo ninguém, viu? Ah, e da criança que não volta? Eu acho que o único jeito de voltar é sair e voltar e... Mas tudo bem, você vendo é o que importa. Tá, eu vou falando aqui, então. E várias perguntas que surgiram aqui é... Tá. Então, como eu saio dessa, Ana? Então, não sei se você viu aí. Tinha um pouco de como sair dessa, como sair dessa. Na verdade, o problema é como sair dessa, né? Então, vamos falar de como sair dessa. Existem algumas formas de você sair dessa. Primeira coisa, você tem que reconhecer de verdade que você está nessa. Porque se você reconhece que está nessa, e quando ele chega e diz que te ama, você esquece que você tá nessa, você fala, ah, não era bem isso. Ah, é. É mesmo. E daí, amanhã, ele faz outra coisa, você jura que tá nessa. E daí, ele vai embora de novo, você jura que não tá nessa de novo. Enquanto você estiver nisso, você não vai sair dessa. Porque você não se convenceu de que você quer sair dessa. Porque tem uma coisa que as pessoas me dizem muito, Norma. Elas falam assim, eu não consigo. É igual quando a gente quer fazer dieta, né? A gente só não consegue quando a gente não deseja profundamente. Quando a gente começa a desejar profundamente alguma coisa, a gente consegue. A gente procura meios de conseguir. Daí, tem muita gente hoje que fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro pra pagar terapia. Mas hoje, a internet oferece uma infinidade de conteúdo que pode ajudar. É verdade. Então, a pessoa consegue ser ajudada. Agora, quando ela reconhece realmente que tá numa roubada e que precisa sair, ela tem... A gente não monta estratégias pra casar? Sim. A gente tem que montar estratégias pra sair do problema. Então, assim, bom, sou independente financeiramente? Sou. Não tem esse problema? Não. Então, qual é o meu problema? É dependência emocional. Bom, se eu tenho dor de dente, eu vou no dentista. Se eu tenho dependência emocional, eu vou fazer uma terapia, uma mentoria, vou procurar ajuda. Não, mas não é só isso. Eu também tenho dúvida de como faz pra separar, aonde eu moro, quanto eu vou ganhar. Bom, então eu preciso entender com um advogado. Preciso entender quais são as minhas... Sim. Além dos seus direitos, né? Além dos seus direitos, minha família, meus amigos, eu preciso criar uma rede de apoio. Eu preciso ter uma rede de apoio, porque eu vou tentar recair. Eu vou achar que o cara é ótimo a primeira vez que ele vier chorando nas minhas costas. E falar, pelo amor de Deus, me abandona, vou me matar, você é maravilhosa, você é tudo pra mim. A gente vai ter a tendência de cair de novo. Então você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter segurança do que você quer. Sabendo que você vai desejar outras coisas de vez em quando, mas pela decisão você segue em frente. Se você for seguir em frente pelo seu coração, você não vai conseguir. Olha, que importante isso, hein? Ou seja, a decisão difícil. Vai ter essa... Você vai ter lá aqueles momentos de tristeza, né? Mas é meta, é estabelecer uma meta, né? É isso. E são muito mais profundos que tristeza. Porque tem hora que a dependência emocional, quando você tá sem a pessoa, chegou num ponto que você sente um buraco que te dá vontade de morrer. Sabe? É uma coisa pesada. Você não sabe pra que caminho você vai andar. Você se perde. Você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer da vida sem ele? Porque eu não sei viver sem. Então você tem que saber que você vai passar por isso. Mas é uma droga. Eu comparo isso a um vício de uma droga pesada. Que tenha abstinência. E todo mundo que já viu ou já leu sobre droga ou se conhece alguém, sabe que a abstinência é muito difícil. Contato zero, a que a Nath tá falando. É isso também. Zero. Zero. Ah, mas eu tenho filho junto. Põe um advogado pra conversar. Não fale. Porque senão você vai cair no início. Você tem que estar muito fortalecida, muito trabalhada, vamos dizer assim. Olha, isso é tão sério que as pessoas que entram nesse círculo demoram tempo, às vezes, pra poderem encarar a pessoa e saber que não vão cair de novo. É que nem álcool, sabe? Que depois de você curada, entre aspas, você nunca mais pode beber nem um golinho de qualquer coisa. Sim. É isso aí. A Karina falou aqui, ó. Vai doer, mas vai passar. É isso aí. É isso, né? É isso. Vai doer. E o tempo, né? Sabe quando você fala assim, Norma, eu vou, sei lá, mudar de país. Jovem, vai, suponha. Sem nenhuma estrutura. Eu sei que eu vou trabalhar de o que aparecer, eu sei que vai morrer de saudade de todo mundo, eu sei que eu vou chorar, mas eu quero. Então, você vai preparada pras consequências que você vai viver. Pra você sair de uma relação assim, você tem que estar nesse pique. É assim, eu quero. Eu preciso. Eu quero. E aqui, dentro da casinha, falou, bloquear não é infantilidade. Às vezes é uma necessária, é realmente necessária, né? É, eu acho que existem, hoje, bloquear é um assunto muito em voga, digamos assim, né? Eu acho que, neste caso, sim. Agora, você bloquear e depois fazer perfil fake pra ficar olhando, não adianta nada. Ah, é. É verdade. Eu tô dizendo bloquear. É bloquear de verdade, né? É de verdade, né, pessoal? Bloqueei dentro, né, Norma? Senão não vai resolver nada. Senão não vai adiantar. E é o que a gente falou, né? O tempo... O tempo... Quem já não sofreu por amor? Quanto? Nossa, eu já sofri por amor pra caramba. Quem não, né? E aí, eu lembro... Ah, vai passar o tempo... O tempo vai... Você vai ficar bem. Na hora, eu falava... Ah, não tem tempo. Eu quero. Não quero isso. Eu não quero viver esse luto, né? E o tempo mostra que sim. A gente esquece. A gente começa a enxergar. Nossa, como eu vivi isso tanto tempo? Por que que eu corri tanto atrás? Por que que eu fiquei lá chorando? Não é? Não, e você olha pra pessoa, mas... Depois que passou o tempo, você fala... Gente, como é que eu pude querer... Vamos fazer isso? Será que eu não enxergar? Olha o que aconteceu comigo. Olha, faz pouco tempo isso. Eu olhei e falei... Gente... Então, assim, né? Eu gostava tanto, por aí... Mas nem tem nada muito a ver comigo. Nem é tão bonito assim. Nem tem muito a ver comigo. É importante isso. Mas quando no gaslighting acontece, você se despersonaliza. Então, você não tem mais essa visão do não tem muito a ver comigo. Porque você acha que é a sua única salvação. Agora, é importante a gente saber, Norma, que a gente só pode achar que tem a ver ou não tem conosco a hora que a gente se conhece. É verdade. Se você não sabe o que você quer, como você é e aonde você quer chegar, qualquer coisa cabe. É verdade. Então, o autoconhecimento... Toda live que eu faço é impressionante. De todo quanto é assunto, tá? Não é nem questões mais, assim, de relacionamento nem nada. Mas pra tudo, o autoconhecimento... A gente sempre cai pra falar sobre o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que combina comigo. O que não combina. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu tolero, o que eu não tolero. É a única forma, né? É a única forma. E eu digo que eu, que sou bem mais velha, eu fui aprendendo na dureza da vida. Hoje, as pessoas têm oportunidade de escutar. Então, elas podem optar. Elas podem, numa live dessa, por exemplo, chegar em casa e falar Hum, olha lá. Ele tá tentando me atrapalhar, separar de todas as irmãs, das amigas, sei lá. Qualquer coisa. Hum, fica reclamando da minha roupa. E assim, o gaslighter fala assim Não usa essa roupa que tá feia. Ele fala assim Amor, eu quero ver a você só pra mim. Ai, sua bunda é linda. Seu peito é lindo. É só meu. Não quero mais que ninguém olhe. Então, assim, você vai sendo levada. É, de uma forma, sutil, né? E você acha que aquilo é cuidado, né? Tá cuidando de mim. Nossa, nunca fui tão bem cuidada. Na verdade, Norma, se a gente pensar em Romeu e Julieta, os dois eram dois grandes problemáticos emocionais. Então, assim, são um dos grandes... Olha, que eu nunca pensei... Olha, é verdade. Pelo amor de Deus. Um se mata, o outro vai lá e se mata junto, o outro mata junto. Então, assim, se você pensar esses grandes acontecimentos dos T-Shakes, etc., é tudo gente louca, entre aspas. Ou desequilibrada, né? E a gente aprendeu que isso é lindo. Você pega as novelas... Poxa, a pessoa sofre a novela inteira pra no último capítulo casar, ter filho e dar beijo. E você fala, gente, então eu tô sofrendo porque vai acontecer igual na novela. Mesmo que você não pense. Isso vem como mensagem, isso por trás, né? Você fala assim, meu Deus, isso então a gente sofre. Sofre e depois vai ser feliz. Isso é uma mentira, né? Vamos dizer, claro. Isso é uma mentira. Sim, sim. Maravilhoso. Eu acho que... Acho que é isso, né, Ana? Eu acho que o recado aqui a gente... Falou. Tem aqui o pessoal falando aqui. Já vivenciou. A Ana é top. A Ana é top mesmo. Gente, sigam a Ana. Quem não segue aí, tá perdendo. Porque a Ana é maravilhosa. Gente, não sou não. Vive comigo. É sim, é sim. É sim. Não, Ana, eu sempre falo assim. É fácil ser maravilhosa 50 minutos dando a live. Vai viver todo dia comigo. Ah, como todos, né? Vida real e tudo. Mas o que você fala e o que você sempre propõe nos seus conteúdos são fantásticos mesmo. Verdade. O Daniel Bichos, que é um amigo meu, que ele tá aqui, ó. Ele falou. Verdade tem que ser ditas mesmo. Que é um assunto super importante. E até, assim, até pra fechar, acho que assim, só falar um pouco do corporativo. Isso também, né? Se aplica no corporativo, né? Isso se aplica em todos os segmentos. Familiar, trabalho, tudo. Porque é muito comum a gente ver essas manipulações em ambientes corporativos. Muito comum. E eu vou falar uma coisa meio chocante, né? Mas, infelizmente, a grande maioria, eu não tô dizendo todos, os grandes líderes, eles têm uma tendência narcisística terrível. Porque eles chegam lá, custe o que custar. Então, é muito comum... E eu conheço pessoas maravilhosas. Toda... Não tô dizendo que é uma regra. Eu tô dizendo que existe uma tendência às pessoas que sobem, passando por cima de tudo e de tudo. Sem olhar nada, né? E não tão nem aí com o sofrimento do outro. Existe uma grande tendência a terem personalidades narcisistas muito fortes. A terem algumas... Olha o cara da Coreia do Norte, né? Sim. Sim. Isso pra não falar a gente por perto. Então, a gente olha a Coreia do Norte... Isso pra não falar de políticos do mundo inteiro. Sim, políticos. Tem muito. Mas qualquer cargo de poder... A pessoa, às vezes, ela não enxerga um palmo na frente. Ela não está querendo... O dia que eu vi a história do Trump, ele falando que o pai dele dizia que ele não servia pra nada. E um dia ele olhou pro pai e pensou... Pois eu vou virar presidente da maior nação pra provar que eu sirvo. Olha isso. Então você começa a entender que ele não faz por missão, por coração. É pra resolver um problema dele mal resolvido. E daí você começa a entender as ações, né? Então, é muito louco isso. Por isso que o ser humano tem que se cuidar. Tem que se conhecer. Ah, mas eu me reconheço uma louquinha. Não tem problema. Vai tratar. Só de você reconhecer que você é uma louquinha, provavelmente você fique menos louquinha. Menos louquinha. Melhorzinha. Um pouco louquinha até é bom, né, Norma? É bom, eu acho também. Eu falo muito, hein? Você tem que me cortar. É, não, mas é isso mesmo. Eu tenho que falar nesse assunto, porque eu acho... Não, e é um assunto muito importante mesmo. Muito bacana. E a gente vive, assim... Vive bem em todos os lugares. A gente participa, né? A gente também pode ter sofrido isso. Eu lembro de um relacionamento meu, agora lembrei, que minha mãe, quando terminou... Minha mãe falou assim, Nossa, que bom você voltou a ser quem você era. Eu... Ah, é isso aí. Eu falei... Ou seja, eu fazia... Eu queria tanto que a coisa desse certo, que eu acabava não sendo eu. Não falava com as pessoas, não ia nas coisas. Ficava quieta, ficava mais... Porque não queria ter... Ser julgada, ser criticada. Então, isso eu vivenciei, olha, e não faz muito tempo. Quando minha mãe falou isso, eu olhei pra ela, assim, eu fiquei bem chocada. Tipo, como assim? E se eu te contar que eu escutei isso do meu filho, quando eu tava no meu terceiro casamento, e não é que o cara era um narcisista nem um gaslighter, mas eu entrei naquele esquema de paixão, paixonite, e eu comecei... Porque ele era um... Ele era infantil. Então, ele realmente tinha um problema com a mãe, etc. Então, ele me colocava em alguns papéis. E eu não... Apesar de dar conta, eu gostava. Então, eu... Por exemplo, eu chegava numa festa, realmente não ia falar com as pessoas, sentava e ficava quieta. Um dia, meu filho mais velho falou assim, Mãe, cadê minha mãe? Falei, puxa vida, cadê minha mãe? Forte, hein? Forte. E olha que eu trabalho com isso, eu estudo isso, eu... Sabe? Então, qualquer um pode ter momentos. Por isso que eu digo, cuidado com a paixão. É a parte mais linda, o frio na barriga é uma linda. É gostoso sentir, né? Mas é a hora que a gente tem que olhar os sinais. A paixão vai até um ponto. O exagero da paixão vira doente. Não é normal, né? Não é normal. Nossa, muito bom, Ana. Acho que é isso aí. Acho que a gente deixou o nosso recado aqui. Estou super feliz, né? Não tem... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, mas... O pessoal só está comentando. Eu não estou vendo nada, viu gente? Nada, não volto a ver. Estamos com 253 pessoas no momento. Quero agradecer aí todo mundo. Vai ficar salvo. Eu vou mandar para a Ana também o conteúdo inteiro, a live. Se ela quiser ir lá, depois ela também publica lá no dela. E passem esse conteúdo. Eu quero aproveitar, Norma. Agradecer ao pessoal que está aqui. Puxa, eu tenho um pessoal que é tão... Que me deixa, assim, suportado. Eles me suportam. Literalmente. Que legal. Eu vou na live, eles estão lá. Eu vou de manhã, eles estão lá. Eu vou numa live à noite, eles estão lá. Então, é muito legal. Porque é isso que nos dá também... Porque quem não faz por profissão, né? Na internet, vamos dizer, não faz... Tem que ter uma troca. Porque a vida é troca. E a troca é essa. Essa energia, essa coisa. Todo mundo junto. Todo mundo... Oi, Ana. Tô aqui. Isso eu gosto muito. Então, eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui, viu? Ai, que lindo. Até fiquei arrepiada agora. Porque é isso. Tem você pra me convidar. Ah, eu que tô lisogeada de ter você aqui. Eu falo que... Eu também, eu sou advogada. Trabalho no mundo corporativo. Dia inteiro. E essas minhas lives... Eu também trabalho no mundo corporativo, né? Então. E a gente faz... Eu faço porque eu gosto de fazer. Por que você faz? Porque eu gosto de levar conhecimento, conteúdo. Eu gosto de falar de assunto... Ser ponte, né? De assuntos importantes. E é o que você falou. É tão bom essa troca. A gente ter essa troca com as pessoas, né? Não tem preço. Não tem preço. Então... Eu também acho. Por isso que a gente... Parabéns. Quando entra alguém e fala... É, blá, blá, blá. O outro não sei o que. Ele fala... Os haters não... Mas tá aí, né? Mas tá aí. Tá se incomodando. Tá aí também entrando na live. Não é verdade? É, tá aí. Algum jeito tá aí. Norma, um beijo. Muito obrigada pra você. Beijão. Obrigada a vocês. Obrigada pra todo mundo. Obrigada a todo mundo. Mandem a live aí pra quem vai ficar... Salva. E vamos melhorar. Pessoal, vamos se autoconhecer, né? Vamos se amar. E vamos seguir em frente. Traçar uma meta. Se alguém estiver sofrendo por isso, traçar uma meta e ir em frente. Porque a gente merece ser feliz. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Beijão. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.